Opa! 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 Charly! Como é que é mais frente, Charly? Como vão as coisas, Charly? Charly, hoje o quarenta e cinco Projetou dos fracos e dos oprimidos Robinho de dos povos, rei da malandragem Um homem de verdade, com muita coragem Só porque um dia, Charly marcou bobear E foi passar sem querer férias numa colônia penal Então os malandros otários, deitaram na sopa E uma tremenda bagunça, o nosso morro virou Pois o mundo, ninguém era do céu Sem o nosso Charly, o inferno ele virou Mas Deus é justo e verdadeiro E antes de acabar as férias Nosso Charly vai voltar Mas alegria geral, todo morro vai sambar Antes desse fãs do carnaval Vai ter batucada Uma missa de ação de graça Vai ter frio aça O uísque com cerveja E outras melongas mais Muitas queimas de fogos E saraivadas de balas pro ar Pra quando o nosso Charly voltar O morro inteiro feliz vai cantar Opa, opa, opa Charly O moleque é my friend Charly Como vão as coisas Charly Ajuda a Leticia, ajuda a Leticia O moleque é my friend Charly Quero ouvir Essa parte é base Como vão as coisas my brother Charly Ai, ai, ai Como é que é on' and the planet Ai, 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 ai Vamos vão as coisas Ai, 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 ai O moleque é my friend Charly Como vão as coisas Ai, 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 ai Como é que é ma benefiting Charly Se inscreva. Se inscreva.